Gente, nós viemos aqui pra falar contigo, nós viemos aqui pra ouvir a tua voz Seja autorizado o teu nome aqui nesse lugar Adorar, adorar e alguém, adorar e alguém Quero que todo mundo assine junto comigo, vem cá Amém Só quem nasceu ainda agora e bate palma Essa aqui é pra quem tá vivo